Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar uma pessoa Mas por que você me trata assim? Não tem tempo pra mim ficar pensando só em outras coisas Eu já tô cansado de você Fala coisas que machuquem e nem sabe o porquê Eu te amo e preciso tanto deste amor Pra continuar sendo esta pessoa que eu sou Não me diz que não me ama mais Não diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Não me diz que não me ama mais Não diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar uma pessoa Mas por que você me trata assim? Não tem tempo pra mim ficar pensando só em outras coisas Eu já tô cansado de você Fala coisas que machuquem e nem sabe o porquê Eu te amo e preciso tanto deste amor Pra continuar sendo esta pessoa que eu sou Não me diz que não me ama mais Não diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Não me diz que não me ama mais Não diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Amor Amor Diz que me ama mais Não deixa o nosso sonho terminar assim Amo você 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 Não me diz que não me ama mais Não diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Não me diz que foi um sonho que deixei pra trás Não me ama mais Não me diz que foi um sonho que deixei pra trás Eu quero fazer com você uma história Não é possível tanto amor assim jogado fora Não, 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 não Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti